Vida e sente Onda do nome é Miss Seat Não ligo pra quem tá fora Viste safada, rebola Essa vida não tá em bola Sabe que ela rebola Passa o grana e ele chora Não beijo com água, é só Coca-Cola O Galuca me apoiou, ele sabe dar nota Tô me dando a mesma cota Quero ver se ela me nota Quero dinheiro pro meu faixa preta E o resto nós tá batendo a porta Toda música é um cor diferente Você sabe que ninguém te suporta Mas não sabe, sou igual a ninguém Só faço isso pra ter minha cota Sim, gostava de falar da guia Da que a nossa não gostou, só se coça Eu sei que ainda eu não tenho fome